Drem, 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 D Vila do João, meia trinta, pega geral Vila do João, meia trinta, pega geral 3, 3, 2, 8, sequestra, olaria, deixa mal Vila do João, meia trinta, pega geral 3, 2, 8, sequestra, olaria, deixa mal Vila do João, meia trinta, pega geral Vila do João, meia trinta, pega geral 3, 2, 8, sequestra, olaria, deixa mal Vila do João, meia trinta, pega geral 3, 2, 8, sequestra, olaria, deixa mal Vila do João, meia trinta, pega geral